Massa, você falou do louvor aí, realmente a gente viu no YouTube tem vídeos seus, né? Em igrejas aí, ministrando e tal, cantando. Fala um pouquinho dessa relação que você tem com a igreja, com a religião. Na verdade, eu sempre fui evangélico, eu sou evangélico, sou cristão. Minha infância, minha adolescência, minha juventude, sempre fui dentro da igreja e até hoje tenho mente a Deus, creio em Deus, sou cristão e não perco essa prática. Congrego também, para quem não sabe, eu congrego, independente do que eu canto, eu congrego. Toda semana estou na igreja, escuto estou na igreja, ajudo a obra e faço sempre o que eu posso. Canto na igreja também e sou muito criticado por isso, mas Deus conhece o coração de cada um, né? Se eu tivesse pelo errado, Deus já tinha travado isso, mas Deus conhece o coração de cada um, né? É isso que eu ia te perguntar, em relação às críticas, né? Geralmente você canta pagodão, né? Um ritmo assim, mas está na igreja ali, você recebe essas críticas do pessoal próprio da igreja ou de fora mesmo, seus fãs e tal? Eu recebo mais dentro da igreja, mas enfim, é isso, né? Deus sabe o que faz, na hora que faz, como faz, quando deve fazer.